Oi gente, vamos conferir a previsão do tempo para o início desta semana. Conforme a clima tempo, o sol vai predominar na maioria das cidades, com temperaturas elevadas na parte da tarde, mas ainda pode ter pancadas de chuva, mas de forma rápida e isolada. Elas ainda podem ser acompanhadas de trovoadas em algumas cidades. O tempo fica bem estável realmente no início desta semana. Vamos conferir os dados? Olha só, então aqui na nossa tela, Erechim, a mínima será de 16 graus e a máxima de 29. A umidade do ar fica em torno de 14% e pode chover cerca de 5 milímetros. Em Cruzaltense, a mínima será de 17 graus e a máxima chega a 30. A umidade do ar fica em torno de 14% e também pode chover cerca de 5 milímetros. Já em Charu, a mínima será de 16 graus e a máxima é de 30. A umidade do ar fica em torno de 12% e pode chover 5 milímetros. Lembramos para você que mais informações em relação ao tempo, você acompanha durante a nossa programação. E aí